Um país de pequena extensão territorial, mas com grandes e ambiciosos sonhos. Da natureza árida, a riqueza do petróleo, das tradições árabes, a polêmica Copa do Mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao Qatar. E sejam todos muito bem-vindos a mais um país aqui na Ásia, no Oriente Médio. Estamos no Qatar, esse país que entrou nas manchetes nos últimos anos, principalmente por conta da Copa do Mundo, que vai acontecer aqui esse ano. Mas antes de mostrar as belezas de Doha e outras localidades aqui no país, vamos logo passar o perfil para que vocês entendam como que é o Qatar, como que ele é composto e as curiosidades mais interessantes. O Qatar é um país composto por 2.8 milhões de habitantes, dos quais apenas 300 e alguns mil habitantes são Qataris. A grande maioria daqui, das pessoas que vivem aqui, são imigrantes. Em sua maioria, indianos, paquistanis, pessoas do Bangladesh, das Filipinas, entre tantos outros. O que causa um certo problema em alguns setores da sociedade, que eu vou contar para vocês mais para frente. O Qatar é um país muito rico proporcionalmente, considerando que é um dos maiores exportadores de gás natural e óleo e petróleo do mundo, pela sua posição privilegiada aqui na Península Arábica, e temos também um país com uma cultura árabe bastante forte, tanto na questão do Islã, que representa praticamente 70% da população, só não representa mais por conta dos imigrantes, e também pela questão da língua árabe e diversas outras tradições. O Qatar, apesar de ter quase 3 milhões de habitantes, cerca de 80% das pessoas vivem aqui na Península Arábica, em Doha ou na região metropolitana, e o que é interessante é que é um dos países com a menor proporção de homens para mulheres do mundo, de mulheres para homens, melhor dizendo, já que há cerca de 3.4 homens para cada mulher. Isso se explica muito pelos trabalhadores estrangeiros, que são, em sua maioria, homens. E por isso nós temos esse desbalanceamento entre ambas as partes, e, consequentemente, a mulher Qatari é uma das coisas mais raras de você encontrar aqui, uma que seja nativa, que seja viva aqui, algo bastante curioso também. Muitos complexos de compras na cidade são construções recentes, utilizando como inspiração elementos árabes da região. Confesso que a falta de originalidade e de história por trás desses monumentos me incomoda muitas vezes, mas é uma tendência observada por quase todos os países do Golfo. E só um parênteses no perfil do país para mostrar esse centro cultural que eu estou aqui, que é tudo muito fake, né? Nós temos todos esses prédios que tentam relembrar o que foi o Qatar antigo, que são fakes, temos aqui um anfiteatro, mais ou menos no estilo romano, também fake, outras coisas, tudo fake, que é bastante comum aqui, porque o Qatar era um dos países mais pobres do mundo na década de 50. Depois, a descoberta de óleo, de gás, fez com que o país crescesse muito rapidamente. Então, apesar de termos aqui alguns elementos culturais específicos, não era o berço da civilização árabe como nós sabemos. Isso daí está na Arábia Saudita, está também em outros países do Oriente Médio e do Norte da África. E o Qatar ocupou um papel bastante secundário. E hoje tenta, através do seu dinheiro, modernizar o seu país e, de certa forma, construir essas estruturas que possam atrair turistas ou remeter a uma época super antiga, algo que, às vezes, acaba sendo muito forçado, na minha opinião. E algo que eu vou falar bastante aqui é do sistema Kafala, que é o sistema de você patrocinar ou ter um patrocinador como o seu chefe que traz muitos desses trabalhadores de longínquas partes da Ásia para trabalhar aqui. Mas é um sistema que, efetivamente, em alguns casos, é comparável à escravidão moderna, onde a pessoa não tem o direito de ir e vir, ela fica altamente endividada, além de outros maltratos que nós todos sabemos e eu vou contar ao longo da minha estadia por aqui. Mas esse aspecto da sociedade estratificada, eu vou conseguir mostrar também bastante, apesar de ficar aqui apenas três dias. E, com isso, vocês vão também aprender um pouco mais sobre algumas nuances complicadas deste país. Do aspecto político, o Qatar é uma monarquia, eles têm um emir, ou funcionaria como um emirado, já que tem um emir, que funciona como o líder absoluto do país. Eles são da casa de Tani, se eu não me engano, é a casa real aqui da família do Qatar. E muitos abusos são reportados. Afinal, estamos falando de um país que, efetivamente, funciona como uma ditadura. Apesar de ser um país bonito e um país com várias coisas arrumadas, do aspecto político não há liberdades, não há oposição ao governo e, consequentemente, muitas violações dos direitos humanos. Vocês sabem que aqui eu gosto sempre de passar a verdade para vocês, que acaba sendo muito triste em alguns dos casos. E isso que eu mencionei do aspecto político é algo que se repete em vários países do Oriente Médio e também do Golfo. Nós temos, tanto em Dubai, quanto no Bahrein, quanto no Kuwait, quanto na Arábia Saudita, todas as monarquias absolutas, seja com os seus emirs, com os seus sheiks, com os seus reis. E muitas violações dos direitos humanos. Não há democracias nessa parte do mundo. Apesar de nós sabermos que o aspecto cultural é diferente e muito disso acaba determinando o grau de liberdade de certos povos, estamos já no século XXI, num mundo globalizado. E há a definição do que são os direitos humanos. Então, por isso mesmo, a gente vê que essa questão aqui é ainda mal resolvida, apesar da beleza dos países. Eu volto a repetir, isso às vezes serve como uma cortina de fumaça para que não olhem o que acontece nos bastidores. Críticas à parte, o tamanho e organização dos complexos imobiliários e comerciais são impressionantes. Algo construído com a abundância do dinheiro do petróleo nessa parte do mundo. Mas eu realmente não dei sorte com a época do ano que eu vim aqui. Não pelo calor, porque agora é relativamente ok. Eu estou agora em março. Não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas é março. É já quente, mas não é tanto quanto maio, junho, julho, agosto. Aí sim, são meses complicados. Mas está tudo em reforma por conta da Copa do Mundo. Então, a grande dificuldade de você conseguir achar lugares abertos ou que estejam da maneira original, porque tudo está passando por um processo de grande reconstrução nos últimos meses. Apesar de ser bastante espaçado pelos cantos da cidade, o metrô de Doha é incrível e muito limpo. estações amplas e trens muito confortáveis, a maioria deles autônomos, sendo levados sem condutores. Esse será um dos principais meios de transporte dos torcedores que irão ao Catar durante a polêmica Copa do Mundo em 2022. A aridez e as grandes distâncias no deserto que compõem o país se misturam com imensos edifícios no horizonte. Um país que cresce verticalmente em velocidade constante. Finalmente, chego à estação de metrô de Lusail, onde teremos muitos jogos da Copa do Mundo, além da final do Mundial. E essa daqui vai ser a estação principal da Copa do Mundo, já que temos o estádio de Lusail, que é onde vai ser a abertura e a final, se eu não me engano. Um dos maiores, um dos mais bonitos. Estou tentando chegar perto, mas como ainda não está concluído, não é fácil. Mas eu dou esse esforço a mais sempre aqui para mostrar tudo para vocês. E Lusail é uma cidade planejada, que está ainda em construção, cerca de 25 quilômetros ao norte da capital Doha, ficando ainda na costa. E vai ser um dos palcos mais importantes da Copa do Mundo, por conta do estádio de Lusail, todo dourado, bonito aqui atrás de mim. Não parece tão grande quanto vai ser. Muitos dizem que vai ser refrigerado por dentro, vai ter ar-condicionado por dentro, por conta do forte calor que faz aqui. Os jogadores não aguentariam, nem mesmo os espectadores. O que é importante de mencionar é que o Qatar conseguiu essa vantagem de poder sediar a Copa através de muita corrupção. Isso daí não é novidade para ninguém. Outros países fizeram também essa corrupção ao longo de muitas tentativas e candidaturas para sediar a Copa, mas o Qatar ficou aí como um país que mais provavelmente deu dinheiro, porque é uma nação muito pequena, não tem tradição no futebol. Tudo isso tem a ver apenas com a necessidade deles de se mostrarem para o mundo. Se a gente olhar os oito estádios, se não me engano, que estão sendo construídos aqui, eles não vão ter uma funcionalidade permanente, já que o Qatar não tem times de futebol tão importantes como em outros países. Até mesmo no Brasil, que é um país que vive do futebol, muitos estádios se transformaram em elefantes brancos, como em Manaus, como até a Arena Pantanal no Mato Grosso, algumas no Nordeste. Nós temos aqui isso aumentado ainda mais pela falta de tradição do Qatar em relação a isso. Outra coisa que é importante falar é que muita gente morreu por conta das condições desumanas na construção desses estádios. Muitos trabalhadores provenientes da Índia, da África e de outras localidades na Ásia tiveram seus passaportes roubados pelos seus chefes, viviam em condições muito ruins, dividindo um quarto de 10 metros quadrados para 10, 15 pessoas, além, é claro, de tantos outros que morreram e nunca foi noticiado. Então é importante a gente que faz parte de uma mídia independente mostrar isso, apesar de ser bonito, apesar de ser um evento que une o mundo inteiro, há muitas coisas tenebrosas escondidas por trás de tudo isso. Lembrando a todos que a Copa do Mundo vai acontecer entre novembro e dezembro de 2022 para que os jogadores e os espectadores não passem mal de tanto calor que faz aqui, como vocês já estão vendo, em março é assim, em dezembro, novembro é um pouco mais ameno. Mas vai ser um evento televisionado para milhões, quiçá bilhões de pessoas, e, apesar de todas as mazelas por trás, vai fazer com que o Catar ganhe uma certa fama no mundo que não é merecida por conta disso tudo que eu expliquei para vocês há pouco. O custo financeiro e humano foi imenso, mas o país esbanja com orgulho sua infraestrutura moderna, com tradições profundas em um país marcado pela forte estratificação social. E, sinceramente, pensando no calor que faz aqui, e como é árido, você já vê bastante areia, porque o Catar é composto também por grande parte do deserto. A gente vê mais um erro na escolha desse país para sediar uma Copa do Mundo, para um evento esportivo desse porte. Obviamente que pelo dinheiro que eles têm, eles conseguem construir esses estádios com ar-condicionado, com aclimatação, não sei como é que fala isso daí, mas, de certa forma, é um exagero, né? Não há necessidade para o Catar ser o primeiro país no Oriente Médio, no mundo muçulmano, a sediar um evento desse porte. E também o menor país, o que dificulta bastante, numa península desse tamanho, que tem cerca de 130 quilômetros do seu sul até o norte, sediar um evento para 32 delegações e bilhões de pessoas. Mas a FIFA, isso é história de corrupção, ela é desde a sua fundação, então não dá para evitar falar disso também, olhando o que vai acontecer aqui nos próximos meses. Mais vídeos e detalhes sobre o Catar, a cidade de Doha e a história antiga do país, você acompanha nos próximos episódios aqui neste canal. Não percam! Não percam! Não percam! Não percam! Não percam! Não percam!